Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Olá, boa noite. Estamos começando Terra Pecuária. Iniciamos a edição de segunda-feira, 15 de fevereiro, direto do Cindy Porangaba, para conversar com a família Cury, grandes referências da pecuária nacional. A nossa repórter Isa Borges foi até Jardinópolis para um bate-papo sobre o próximo leilão promovido pela marca. Confira. Orangaba. Orangaba, um nome que se tornou sinônimo de qualidade genética, de paixão por identificar promessas da raça que tem conquistado o Brasil. O Cindy é aqui em Jardinópolis, no interior de São Paulo, onde a família Cury se une para desenhar com as cores vermelhas, animais de biotipo moderno, que levam ao campo muita funcionalidade. Em cada troféu e medalha que a gente tem aqui atrás, a gente consegue ter uma projeção de toda essa história da Porangaba em 15 anos de seleção. Felipão, muitos momentos importantes e uma história que começou aí embasada na genética Castilho, né? Nessa genética pioneira, né? É, os primeiros exemplares nós compramos do Adáudio e de lá viemos criando. E tivemos a felicidade de ganhar em 2011 com o Arcanjo, que foi o grande campeão, o touro grande campeão. Em 2010 ele foi reservado grande e em 2011 foi o grande campeão. E aí a gente tem outras fêmeas aqui também que deixaram seus nomes marcados. Vários troféus, como a Babalu também foi grande campeã em 2014. É um estouro de vaca muito linda. E depois em 2015 a Baunilha e em 2016 bicampeã Baunilha. São aqueles dois outros troféus, foi da Baunilha. Foi aqui que nasceu o raçador Bitello, que se tornou referência por sua carcaça. E é o boi mais pesado da raça Cinti, que é filho do Arcanjo. Reservado grande campeão também, um belo touro. E tem uma tonelada, né? Uma tonelada. É um mosto de boi. Essas são aí, né, acho que as vantagens dessa raça. É que a gente fala muito sobre essa dupla função que vocês desenvolvem aqui, né? Tanto no leite como na carne, né? Com o cruzamento e também na parte aqui que vocês estão genotipando, o A2, A2, né? É, aqui nós temos... Nós estamos focando, é... Só aumentando as coisas que a gente pode fazer sobre o Cinti. Como o Cinti é dupla pitidão, nós tiramos o leite. E agora nós vamos fornecer diferenciado. Vai ter o A2 e o sem ser o A2, o A1. E cruzamentos nós fazemos com o Nelore, que é o que nós temos mais abundância. Até que é o Miguel que toca lá no Goiás. E é vaca Nelore e um boi Cinti. Nós colocamos mais de 200 cabeças, todas inseminadas, do Bitello. Com a chegada do terceiro leilão Cinti da Porangaba, o plantel nos dá uma aula de como abrir a temporada de remates da raça com o pé direito. Vem aí um verdadeiro espetáculo de indivíduos apartados a dedo. Este ano a gente preparou o nosso melhor da nossa genética em doadoras, bezerras, que serão as futuras doadoras, touros com potencial para central e toda a nossa genética englobando aspirações, embriões e as nossas futuras promessas, que são nossas babies, as nossas novilhas mais jovens, que já vêm de uma linhagem especial, filhas de campeãs e campeões, e que se destacaram da era delas e com certeza serão futuras doadoras. Em meio aos 30 lotes individuais, duas joias garantem roubar todos os olhares. Gama Porangaba e Ferrari Porangaba são barrigas de ouro que trazem em suas genealogias a certeza de grandes feitos. A Gama é filha da bi-grande campeã Baunilha e o seu pai é o Raio da Estiva, que também é grande campeão. A Gama é uma fêmea linda, feminina, perfeita nas suas passagens, na sua carcaça exuberante, e já vem parida de fêmea, muito bem parida, bezerra maravilhosa, do granito. E a Ferrari também é filha da nossa grande campeã Babalu Porangaba, com o grande campeão Querente, ícone da raça. A Ferrari já pariu, já desmamou, fiquei com a reserva dela aqui na fazenda, e ela vai preenha do nosso grande campeão, Arcanjo Porangaba. Queria convidar vocês para o terceiro leilão, síndio da Porangaba, que vai acontecer dia 20 de março. Conto com vocês aqui, vamos ter a presença de grandes criadores vendendo conosco. É o primeiro leilão do ano, então dá para você fazer pista o ano todo com os animais que você adquirir aqui no nosso leilão. E mais informações, vocês podem olhar também no site da Connect Leilões, ou no aplicativo o Connect Play. A transmissão vai ser pelo canal do Boi, então fiquem ligados aí, contamos com a audiência de todos. Uma pausa para o intervalo comercial e eu volto já já, é rapidinho, hein gente? Oi pessoal, a Dueto hoje está aqui na Fazenda Independência, no município de Caracas. Col, Mato Grosso do Sul. E é uma benção, é um lugar abençoado, uma família abençoada, um gado maravilhoso, bem cuidado, bem selecionado. É voltado para a pecuária de corte, eles fazem cria, recria e engorda. Viemos aqui para conferir o resultado de uma compra que eles fizeram na mão da Dueto, no retrasado, de um touro da Beabisa. Os bezerros parecem muito com o pai, ele transmite muito a qualidade racial dele e a carcaça também. Comprimento corporal, arqueamento de costela, rusticidade, docilidade do touro, a gente pode ver no campo, né? É, ele é um touro que, desde que chegou aqui, a gente até achou que ele era touro de cocheira, porque ele era muito manso, né? Eles nascem pequenos, que eu acho isso ótimo, e depois eles ficam robustos. E realmente, ele transmite a genética, me parece que os bezerros, fica bastante acentuada. Eles nascem vermelhinhos, né? Mas você olha, o pai tem a cabeça avermelhada e eles continuam com essa cabeça, né? Então, eu acho que ele transmite bastante. E é interessante que a gente pode deixar no pasto super limpo e deixa em pasto misto, ele se comporta da mesma maneira, né? Eu espero que na desmama vocês venham, 250 quilos, eu espero, ou mais. Aí vocês vão ganhar duplo doce de pera. É, hoje nós ganhamos um surtum e um doce de pera, maravilhoso. Doce de pera feito no fogão a lenha, da Fazenda Independência. CEMEX destaca em Cartago. Cartago é mais do que provado. Pai de inúmeros touros de central e grande produtor de fêmeas eficientes, leiteiras e longevas. Tem mais de 680 filhos em avaliação em 50 rebanhos, o que comprova toda a sua superioridade genética. Filho de Rensagres em vaca quark. É destaque nos três sumários da raça. A NCP, PMGZ, sendo top 0,1% no Gene Plus. Sua prova é muito equilibrada. Conciliando alto desempenho, habilidade materna, características reprodutivas e de carcaças. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Sao! Música Música Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV Música Esse é Eduardo Coelho, representando a genética aditiva, parceiro aqui do programa Terra Pecuária E se embora conferir um convite para a primeira semana de Olho nas Estrelas Diretamente da Fazenda Camparino com seu José Humberto Villela Acompanhe o VT a seguir Música Música Mais um criador de peso que vai participar da primeira semana de Olho nas Estrelas Que irá finalizar com um remate Seu José Humberto Villela da Fazenda Camparino Seu José, como que é para o senhor participar desse evento? Fui convidado pelo Flávio Venance, o Terra Pecuária que está organizando Fiquei muito honrado com o convite dele e estou junto com ele Estou junto com a turma Eu devo levar as fêmeas síndia, às vezes levo o macho Não apartei o gado ainda, vou levar síndia, nelói Às vezes levo o nelói mocha e o nelói padrão Para juntar a companheirada boa que o Flávio convidou Eu acredito que vai ter um sucesso O Cláudio Godoy está empenhado no evento O canal do Boi tem muita força, acredito que vai ser um sucesso o evento Seu José, a gente agradece ao senhor pela confiança E lembrando, será do dia 16 de março a 23 Finalizando com um leilão Não percam! Seu José Humberto e Dona Edilza, agradecemos a recepção e parceria de sempre É um grande prazer estar com vocês E se você quer saber mais sobre o evento, acesse o site da Connect Leilões Que está aparecendo aqui na sua tela E chegamos ao fim de mais um programa Te espero amanhã, com mais Terra Pecuária para você Um grande beijo, até lá! Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Cinde Castilho Vita Sal Cinde Porangaba Melore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Pecuária Brasil